Por que a Bíblia é diferente dos demais livros escritos pela humanidade? Uma das razões é que ela ilumina o futuro nos revelando o que o amanhã nos prepara. Por exemplo, o verso 1 do capítulo 45 de Isaías tem desafiado muitos críticos da Bíblia ainda em nossos dias. Ele diz, O texto que eu acabei de ler foi escrito por volta do ano 732 a.C. e fala da destruição de Babilônia por um líder chamado Ciro. A grande questão é que tais palavras foram escritas por Isaías cerca de 200 anos antes da destruição de Babilônia. E sabe, exatamente na tarde de 5 de outubro de 539 a.C., o líder persa chamado Ciro derrotou a grande potência mundial dos tempos do profeta Isaías, exatamente como a Bíblia havia previsto. E se você voltar ao final do capítulo 44, encontrará a descrição do secamento das águas dos rios na destruição de Babilônia. E por mais incrível que pareça, o historiador grego chamado Heródoto escreveu no 5º século a.C. que na noite da captura, o rio Eufrates foi secado para que as tropas de Ciro entrassem em Babilônia e a destruísse. A profecia se cumpriu com exatidão e em detalhes. E sabe, esta é uma das várias profecias que se cumpriram. Ainda existem muitas outras que estão se cumprindo agora e outras que brevemente se cumprirão. Por isso você não precisa olhar para o futuro com dúvidas. A Bíblia é uma luz que ilumina o amanhã, revelando que Deus está no controle de tudo.